Hoje o culto foi bênção, graças a Deus. A única coisa que faltou é o Valdelice. Foi. Ou se o Valdelice tivesse... Vai ser bênção demais. Valdelice, se a pateia como ninguém, só na bênção. E não é o quê? Agora a mulher é usada, viu? Ela quer isso. É mulher usada. Oxe, falar de pobre e falar de quê? Agora a mulher que vive de jejum, ela sai, joelho, chega e anda roxo. O quê? A vigília é só dar ela. A primeira é chegar ela. Ali, Deus fala com ela, é todo dia. Eu sei o que o povo tem que falar de Valdelice. Ela tem intimidade, é contrita, meu amor. Quando cantou a música, ninguém te ama como eu. Ela começou a chorar, a igreja foi toda abaixo. Ao chão. Ô, meu pai amado. Ela bota qualquer um pra deitar. A Lé Flávia? Fiquei de danda. É? É, e não é o quê? Tá vistosa na ela. Bom dia, bom dia. Ô, Flávia, como é que tu tá? E aí, minha irmã, menina? Tu mudou, viu? Tá, mudou. Graças a Deus, só em cima do saco. Não. E salto aqui. Fica. Deixa eu ver. Nada, nada. Meu Deus. Tá vendo? Só pra isso. Meu marido tá aqui. Meu marido tá aqui. Meu marido tá aqui. Tu casou? Casei. Não casou, não. Casei lá em Salvador. Ah, sim. Tu tá morando em Salvador? Não, eu tô ficando mais lá do que aqui. Agora eu tô trabalhando pro lado de lá. Deus é bom demais, viu? Tô trabalhando pro lado de lá. Minha nossa. Ó, pra aí. Marca. Ó. Luiz Vitton. Deus. Eu já vou, porque eu vou ver mais antes de mãe ir pro culto. Flávia, viu? Mas, olha. Quando eu vim agora de Salvador. Se tinha até falta de tua mãe, viu? Não foi. Não foi. Tava falando aqui agora. Tá, porque tava me esperando. Ah, entendi. Quando eu vim de Salvador de novo, vou trazer um presente pra vocês duas. Eu vou gostar. Eu não me lembro muito, mas aqui é a irmã de Uzuí. E não é o quê? Ó, tá mudada, voltou até aparelho, tchau. Ô, meu Deus, que coisa… Não, fica quieta, deixa eu falar contigo. Eu fico beixa com isso, como Deus honra esse povo, viu? Eu não é. Agora a mulher, saiu daqui, ó, a mão na frente de tatuagem. Ó, eu trabalho de segunda a sexta, eu faço faxina. Eu dou duro, lavo roupa de ganho. Olha o telefone dessa mulher, tu viu? Tu viu. Eu fico me perguntando assim, Deus me olha o nome dessa. Eu te digo o quê, tá? Ô, meu Deus do céu, tu viu a bolsa? Ela disse que era um de pão. Eu sei lá o que é isso, mas deve ser uma coisa, cara. Eu sei não, mas deve ser, né? Agora, Deus devia me honrar da mesma forma que eu roubo essa mulher, viu? Porque eu faço de tudo, rapaz. Eu apanho o do marido de vez em quando. Ah, não. Alguma coisa essa mulher fez. Mas a gente podia receitar ela, né? Quem? Ela não dá, não. Será? Tu viu, de Salvador, aí por aí se vai. Sai fora, tu viu a saia. Sobe e desce, né? Tu viu a saia, o tamanco? Eu vi. Bonita toda. Agora eu fico preocupada, viu? Por quê? Ela saiu daqui com a mão na frente e eu tô atrás. Não era bonita desse jeito, não. É. Saiu da igreja. Será que o problema tá na igreja? É. Tu acha o quê? Eu acho que o problema tá na igreja, tá no culto. Oi, pastor. A mãe também tá pra desviar. Tá vendo que vai o dia a fim, o dia não. É. Pra igreja. Meu Deus. É o de que que, né? Agora eu trabalho tanto, eu pelejo, eu oro tanto. Eu sinto tanto a Deus, meu pai. Olha o telefone bom, em cima do salto. Diz que não trabalha, tu viu, cara? Ela não trabalha. Ela tá aqui, me folga. É marido ou amante? Quem é que sabe, minha filha? Eu não posso nem julgar, né? Porque depois Deus cobra de mim, tá repreendido. Agora eu fico preocupada, viu? Aqui, pra mim, já deu. É. Olha, eu vou na casa de irmã Néa, viu? Tu vai. Deixa eu ir na casa de irmã Néa que eu... Eu fico tão pensativa. Eu vou comentar com ela. Dá a vontade que dá de desistir, viu? Dá a vontade que dá de desistir. Aquela mulher não tinha nada, rapaz. Aquela mulher não tinha nada. Nem da igreja aquela mulher fazia. Olha, eu não sei não, viu? Deus é mais. Tchau. Tchau.